E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estamos aqui com Beast Battle Simulator, nesse que é o último vídeo de Beast Battle Simulator no canal, certo? Vamos completar aqui o desafio hoje, vamos tentar, mas eu acho que a gente consegue Foi maneirão, um jogo top de linha, tivemos aí com esse, se não me engano, é o sétimo episódio Tivemos aí, então, uns 7, 8 vídeos de Beast Battle Simulator, que é um jogo maneirão, eu gostei Vamos jogar então, nível 26, são mais 5 níveis que faltam pra gente completar esse aqui E eu acho que tá de boa de Beast Battle Simulator no canal, beleza? Comente aí algum outro jogo que vocês querem que eu jogue, certo? No lugar do Beast Battle Simulator, pode ser um jogo em que eu faça só um vídeo Pra gente jogar um pouquinho, ou pode ser também um jogo que eu posso fazer uma série talvez, certo? Só que aí o jogo não pode ser muito pesado não, beleza? Vamos lá, ó Turret Defense, Don't Allow the Dinosaurs to Pass, You Can Only Use Turrets Vamos ver o que é isso aí, vamos ver Bom, galera, entrei, estamos aqui na fase, eu preciso gastar 10 mil dinheiros É, pelo que eu vi é só colocar um monte de torretas, né? Só posso usar turrets, certo? Colocar aqui no chão pra ver se elas conseguem matar os dinossauros Bom, 10 mil, eu posso colocar 10 lasers Ou um monte de minigun Eu vou fazer o seguinte, vou colocar O problema é que esses canhões aqui Eles atiram pro alto, mas pelo que eu tô vendo Tá meio inclinado esse mapa, então eu vou pôr uns canhões aqui atrás, ó Que aí, né? Pra demorar os bichos chegarem neles, né? Ideia interessante Enche de canhão Pronto Start Será que funciona? E aí, o canhão não atira, não? Boa Nossa, foi violenta, hein? Nossa, olha isso E pior que eles vão Começar a explodir Estão 3 vivos ainda Boa, garoto Conseguimos, galera Deu certo Eu coloquei o mais longe possível dos dinossauros Pra demorar eles a chegarem Funcionou Passamos Bem fácil Bem facinho Suave 27ª Eita, lá vem a treta Cannon Soccer This is crazy soccer All your beasts must use canons Uou É, rapaz Por aí Bom, galera A estratégia deles aqui É colocar, ó 3 na frente 2 atrás 3 na frente Sim, 3 Triplos, né? Formação aqui esquisita Mas tá dando certo pra eles, mano Então Eu vou fazer meio que parecido Pera aí Eu vou fazer o seguinte Vou pegar Não tem como colocar elefante Tem Acho que não O búfalo é menorzinho Então eu vou colocar o rinoceronte Apesar dele ser menor O elefante é muito bom nesse tipo de joguinho Eu vou colocar assim Alguns rinocerontes atrás Alguns na frente Alguns no meio Pra ficar bem separado Lá em cima Aqui embaixo Tá ligado Só pra Separar bem Pra ter rinoceronte Tudo quanto é lugar Será que funciona, mano? Esses elefantes É tudo altão Boa Será que é gol? Ah Tinha um lado Mano Aquele lado do gol Ele defende tudo Boa 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 Vai rinocerontezinho E algo contra Será? Olha o tanto de bola, mano Olha isso Que loucura Não tem limite o joguinho Boa Boa Manda a bola pro meio Atira pro gol Vai Gol Isso O garoto Funcionou Fiz um gol Tem que fazer três Vamos lá Vamos lá Vamos de novo Vinoceronte Isso o garoto Tá travando aí É aqui mesmo, tá, galera? Muito Muito bicho Muito canhão Dá nisso mesmo Vamos lá Tem que fazer mais um gol Vinoceronte É o bicho A bola tinha que vir pro meio Aqui E não pra cá Pra cá é ruim Boa Isso Pro meio Pro meio que é bom Pro meio que é bom Olha o gol Olha o gol É gol Já era Já era Não tem como Faz o gol Boa, garoto Boa Manda pra lá Isso, garoto Isso Continua mandando pra frente Acho que agora vai Tem um monte de Rinoceronte pra cá Agora vai ser gol Agora sim, galera Agora sim Finalmente, mano Esse canhão atrapalha muito Atrapalha demais Acabamos com o time deles também O time deles não sobrou ninguém Vamos pra próxima Vamos lá Vamos ver do que se trata Né É, acho que não deu muito certo Não, né É Então, ó Os bichos de baixo aqui Eles correm bem mais Se eles correm bem mais A minigun talvez Aqui embaixo Colocar duas minigun aqui E o resto De canhão lá atrás Que os bichos pequenos Vão atacar a minigun A minigun acho que mata o bicho pequeno Não mata não Pelo menos segurou, mas Matou algum só, né O problema é o T-Rex O T-Rex é violento Olha isso Como é que pode Então, peraí Nós temos aqui o elefante Bota uns elefantes com as armas aí, então Três elefantes Com lança-chamas Com shot gun E O canhão O canhão, por exemplo Do canhão aqui Não acerta ninguém O canhão é muito alto Vamos pôr o minigun E aqui na frente Colocar uns bichinhos Pra segurar, entendeu Então vamos colocar uns bichinhos Tipo o canguru O canguru tem um chute violento Deixa o canguru aí Vai que ele dá uns danos, né Enche de canguru Enche de canguru Mais um dá pra pôr Pronto Foi Lá vai, galera Lá vai Olha a treta Tá vendo O canguru Segura eles lá Pros elefantes virem e atacarem Ó, levaram já, hein Ó, ó, ó Vai dar certo Só tem o grandão lá Gigantão Só ele mesmo GG, GG, né Ganhamos É a estratégia bem rápida aqui Bolei Suave Funcionou E o win Vamos lá Vinte e nove Trouble down under Cangurus and crocodiles Have joined forces Nothing but you can stop them Então eu acho que assim Canguru e crocodilo juntou a força pra me matar Mas eu pego eles também Canguru é violento, mano Canguru tem um chute violento Pô, só tem mil e quinhentos Mas eu posso usar Ah, vou usar aquela estratégia ali Elefante Com armas Será que ele sozinho consegue? Peraí, peraí Peraí que eu fiz errado Fiz errado Elefante Peraí, eu posso usar o megalodon? Ah, não Ele é caro Elefante Lança chamas Pior que é tudo caro, né, mano E shot Não vai dar, não Tem pouco dinheiro Elefante Elefante vai morrer rapidinho Pra esses bichos aí, ó Ou não Ela morreu Ela morreu É, então eu tenho que bolar uma estratégia diferente Posso pôr um canhão só E dois Lança chamas O que é bem pouco Então eu tenho que bolar um plano Posso pôr o gigantão aqui Bota o gigantão aí Com o lança chamas nele Começa, vai Vai lá garoto Você consegue Taca fogo neles Pisa neles Pisa neles Esse canguru dá um sute violento Esse canguru é violento Conseguiu? Acho que vai dar, hein Boa, garoto Tá vivo, não tá? Tá vivinho e feliz Tamanho da cabeça do bicho também Brincadeira Última fase, galera Olha isso World War Beast Any only Aliens of beasts Us for mad Take them down On the end for all Bom Pelo que eu estou vendo Tem várias espécies aqui E, mano Tem que matar isso aí Tem que dar um jeito Aquela estratégia lá que eu fiz De colocar os bichinhos na frente Olha, tudo diferente mesmo, ó Aí sim Tô com 9 mil Vou fazer aquela estratégia, galera Que eu fiz, ó Elefante Cadê o elefante? Elefante aqui atrás 3 Dá uma ponta até 4, hein 4 elefantes Todos Com armas Minigun 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 Shotgun O lança-chamas Que é importante, né E o resto, galera Eu vou pôr de bichinho Lá na frente Pra segurar O que eu tinha posto? O canguru, né Mas eu vou pôr bicho mais Mais Que fale menos, sabe Pra pôr mais bichinho Vou pôr esse bichinho mais barato do jogo Se bem que dá pra pôr outros, hein Peraí Na verdade Desce eles aí Depois eu vejo Start Será que funciona? A treta Olha a treta Eita Churrasqueira Controle remoto Olha a churrasqueira Pô, acho que eu vou Não queria falar nada não Mas GG Primeira parte do desafio Tá pronta Conseguimos Eu vou terminar essa série Por aqui Olha só Congratulation You have Inlocked The Penguin King O Penguin Rei Nossa, eu abri o Penguin Rei Galera No jogo Que loucura, hein Posso usar ele agora Pra Batalhar com ele Bom, galera O vídeo foi esse Terço daqui Mas eu acho que eu não vou fazer, não Mas esse jogo é maneirão, mano Vou falar pra vocês aqui Que é divertido Fizemos todos os 30 desafios aqui Todos esses aqui Tem aí no canal Tá na série de desafios, certo No futuro eu posso trazer Esses aqui Mas agora vamos trazer Novos jogos, certo Talvez no futuro eu traga Esses desafios aqui Certo Bom, espero que vocês tenham gostado Foi top de linha Se puder deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo aí